Olá, jornalismo e história mantêm uma relação muito próxima. O primeiro registro dos fatos, que ficam como memória e matéria-prima do segundo. Assim, materiais publicados pela imprensa são muito utilizados como ferramentas de pesquisa por historiadores. Nos últimos anos, por conta da proximidade entre essas duas ciências, muitos jornalistas têm investido na história. A partir desse trabalho, o jornalista também passa a ser historiador. O Mídio Debate analisa a questão com o jornalista Ricardo Chaves, com os também jornalistas Walter Balvani e Marcelo Monteiro. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são jornalistas, mas também, de alguma maneira, atuam ou como historiadores, produzem materiais que se confundem com o material histórico, ou matérias históricas, ou registro histórico, como é o caso do Cabernet. Afinal, o jornalismo é matéria-prima da história, ou ele, em algum momento, é história também? Não, o Cabernet, por ordem de... É o melhor momento. É a hora de jogar. Então, é matéria-prima, sim, e eu várias vezes me servi desse precioso tesouro que se chama Arquivo de Jornais, porque o Correio do Povo, que é historicamente o veículo mais antigo em circulação no Rio Grande do Sul, no momento, ele tem um arquivo de jornais absolutamente fantástico que está à disposição, inclusive, de quem desejar pesquisar. E, apesar de ele ter tido um momento de muita dificuldade, quando ficou fora de circulação, durante 22 meses, no total, nesses anos todos, desde 1895, ele oferece muita coisa. Então, eu já várias vezes me dirigi ao arquivo do Correio do Povo para pesquisar isto ou aquilo. O meu mais recente livro, publicado, lançado na tela do livro do ano passado, do Porto Alegre, é fruto de uma pesquisa dessa, a difícil convivência, Porto Alegre e os Farrados. Porque Porto Alegre nunca foi Farrapilhas, Porto Alegre ficou na mão dos Farrapilhas, dominada, digamos assim, durante um mês e alguns dias. E só, uma vez que os Farrapos tiveram que se retirar, ela nunca mais caiu na mão dos Farrapilhas. E por isso que ela é até a muito leal e valorosa cidade ao título em que ele conseguiu o Imperador, não teve segundo, porque se cabe, se ela o entende. Mas a coisa foi mal longe. Foi tão longe que, nos arredores de Porto Alegre, ficava o quartel-general dos Farrapos. E em determinado momento da história recente, estou falando em 1972, e isso para essa história toda é recente, sei lá, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre foi lá e derrubou o quartel-general dos Farrapos. E ninguém piou, ninguém piou. E aí eu descobri uma notícia no Correio do Pouco, no arquivo de Heróis do Correio do Pouco. Onde ficava esse local? Ficava na Petrópolis, na zona de Petrópolis, na Baixada de Petrópolis. Hoje tem diversos, como se diz, lotamentos ali, mas no primeiro momento era uma encosta de morro. Eu tenho fotos, inclusive, publicadas no livro, que identificam bem o local. E que, como eu disse, quer dizer, de repente ali era o quartel-general, porque ele ficava nas imediações do CERP de Porto Alegre, de certa maneira. Mas era um acampamento ou era um... Não, era uma casa. Era chamada Casa Branca. Casa Branca. Deixa eu ver, né? Como é que pode uma coisa dessa? Pode estar mais. É o tamanho do plano, né? Que é uma coisa derrubada. Foi derrubada pelo novo proprietário, que comprou para fazer um alojamento. E publicou uma pedido no jornal explicando que tinha que derrubar, sim, porque ele precisava dar... Bem, ou seja, este material, como vários critérios do Galvão, ele tem a base, o jornal, os jornais e o local, a matéria-prima do trabalho. É, Ricardo, um editor de fotografia... É, um que foi conhecido... É, um que foi conhecido... Internação não é muito mulher, né? Essa é a tua grande... E de repente apareces com um cara que vai trabalhar numa área, que é uma área que não está fazendo exatamente isso, mas que está de alguma maneira controlando essa história. Então, na verdade, eu acho assim que os fotólogos, embora os fotoranalistas que trabalham dentro das redações, né, os fotólogos que trabalham dentro das redações, eles, embora tenham essencialmente que se comportar como jornalista, no fundo, no fundo, eles têm mais vínculo com os historiadores, né, o tipo de trabalho que a gente faz. Porque o jornalismo, a gente sabe que é efêmero, é rápido, é correndo. E o fotólogo sempre tem a pretensão de tentar fazer uma foto definitiva, um ícone para a história, né? Então, as grandes fotos que ficaram na memória de todo mundo, é atrás de uma dessas que a gente está sempre correndo. E, às vezes, o pessoal da redação sempre tem aquela máxima de foto boa, foto cedo, né? É a primeira que chega, é a que precisa para fechar o jornal. Então, quer dizer, os interesses, às vezes, são confitantes. Você quer ficar num evento até o fim, para ver qual é o desfecho, e você tem que sair correndo. Antigamente, era pior, porque não havia digital, então você tinha que sair correndo para revelar o filme, isso era demorado e tal. Hoje, com o digital, os fotólogos de imprensa conseguem assumir mais os valores do jornalismo, a coisa da velocidade, da pressa, com as versões da rede, então, online nem se fala, né? A gente está trabalhando em tempo real, praticamente. Mas eu acho que a preocupação do fotólogo sempre deve ser com a história. E os fotólogos são muito negligentes, especialmente na identificação do material, né? Porque o material sem identificação também se perde. Sem saber exatamente o que é aquilo ali, é uma pena, assim, que o material, às vezes, não possa ser reaproveitado exatamente por mal identificado. Então, eu, como fotólogo, sempre tive essa preocupação, assim, de estar vinculado com o meu tempo, porque quem é fotólogo tem um tempo útil ali entre os 18, 20 anos, quando começa a trabalhar, e os 60, 70, sei lá quando, vai se aposentar, 80. Esse é o período que as pessoas que convivem com a gente devem ser historiografadas, os eventos que acontecerem devem ser registrados, e é com isso que eu me ocupei aí nos últimos 45 anos, antes de te dirigir para este... É, agora eu faço a coluna Almanacrauxa, que é uma página de memória, e eu lanço mão, muitas vezes, de... Agora, por exemplo, uma das fontes que eu fico cada vez mais fascinado é com a revista do Globo. As edições da revista do Globo são preciosas, né? As matérias são fantásticas, né? Você pega uma matéria que nem eu botei outro dia lá, que eu li uma matéria do Zuclássico a respeito da queda de um avião em Bagé, em 1957, onde morreu o Salsano, dentro da Cunha, é uma precisidade. Leva a matéria da queda, testemunha de uma pessoa que estava no aeroporto e tal. Então, o Globo tem inteira razão, né? E o Monteiro vai confirmar aí, porque o livro dele, esse do submarino, é fantástico. E vamos falar com o Monteiro. Marcel, o Globo produz há algum tempo e usa para produzir os seus livros que tendem a história e a jornalismo, e está fazendo jornalismo nesse momento, que está atuando. Mas isso também está produzindo em livros. O jornalismo diário está colhendo essa visão de que está fazendo história de alguma maneira? Ou pelo menos está fazendo o que está fazendo? Está juntando aquilo que será a história de algum tempo? Está conseguindo atuar com essa perspectiva do jornal? Acho exatamente isso. Na verdade, eu acho que o jornalismo escreve todo dia a nossa história. A história está acontecendo a cada segunda. Nós, de alguma forma, estamos participando de uma história que está acontecendo lá fora, a cada segundo, a cada minuto que passa. Principalmente agora, no tempo onde existe a internet, noticiando coisas em tempo real. E eu acho que o jornal, como documento, ele encerra em um período de 24 horas, o fechamento do jornal, e nesse período nós temos aí uma parcial do que foi aquele dia. Particularmente quando eu pesquiso para os meus livros, que eu estou chegando no segundo link agora, eu costumo fazer pesquisas de censas em artigos de jornais, e não só um jornal, em vários jornais. O que acontece? A gente vê que a própria notícia, quando ela surge lá no dia X, dia 15, por exemplo, do combinado mesmo, a gente vai acompanhar o desdobramento dela, no dia 16, 17, até o dia 30, por exemplo. E a própria notícia, em relação à sua primeira versão, vamos dizer assim, a primeira versão de uma queda de um avião hoje, por exemplo, ela já é diferente daqui a 15 dias. Então, por isso que eu falo, assim, que é importante a gente acompanhar todo esse... Até o desfecho dessa cobertura, até as últimas consequências. Vamos pegar o caso do avião da Malasa lá, né? Inclusive até a gente não tem nenhuma notícia efetiva do que aconteceu com o avião. Mas, assim, imagine só as versões, a quantidade de versões que já surgiram desde que o avião desapareceu. Eu tento sempre no meu trabalho ver isso, quer dizer, o que que se lançou desde o começo, desde os boatos que circularam até as informações precisas, os relatos das pessoas que estavam envolvidas nos papos, e como isso foi sendo consolidado e como se chegou à versão final daquele papo. Eu acho que toda essa... Desde o primeiro momento que a coisa aconteceu até a gente ter a versão final, isso ajuda também a contar essa história. Você trouxe um dado aqui que me parece um dado conflitante. Não tem aparecido nesse programa ao longo desses últimos meses, que é uma tecnologia que nos dá a possibilidade e nos obriga a um tempo real. E uma tarefa nossa que, na verdade, não é de tempo real. E exige reflexão. Exige reflexão para fazer jornalismo e muito mais reflexão e muito mais tempo dedicado... Para curar. Para curar e fazer essa intersecção que o Monteiro, principalmente o Galvani, é de produzir jornalismo. Por isso que eu não... Qual é o compromisso? É com o tempo real ou é com o tempo do jornalismo e o tempo da história? É, o que o Davi esqueceu, né? Para que essa peça toda, né? Eu, como velho, estou muito neurótico com esse negócio da velocidade, né? Eu acho que o desrespeito está muito grande. Porque, por exemplo, alguém um dia decidiu que aquela mensagem que depois dos comerciais alerta que, em caso de sintomas, o mérito deve ser procurado, aquilo supõe que seja uma lei que obriga a dizer aquilo ali e tal. Então, alguém um dia decidiu que deve acelerar aquilo. E agora, então, depois daquela pagina, só se ouve no... E as pessoas, ninguém reclama, o governo não faz nada, ninguém toma providência, né? Então, por que isso, né? Outra coisa que me irrita profundamente, nos estádios de futebol, durante a partida, é que os luminosos não podiam piscar, por exemplo. Não podiam trocar mensagem na hora que o jogo está rolando. Como na partida de pênalti, atrapalha os atores, atrapalha os espectadores. Não é possível na hora que o cara vai bater um pênalti, porque o negócio fica piscando, trocando. Quer dizer, isso tem que acabar, entendeu? Alguém tem que tomar uma decisão e dizer, não, tudo bem, bacana. A digital, o luminoso pode mudar, vamos poder anunciar mais. Isso é dinheiro, tá? Ótimo. Só que vamos combinar que isso vai ser feito durante a bola na lateral, a hora que a bola for fora das quatro linhas, no intervalo, ou sei lá em que circunstância. Mas não durante a partida, não na hora que vai bater o pênalti. Quer dizer, alguém tem que ter bom senso, alguém que maneja aquilo lá. E essa coisa da velocidade está nos atropelando de uma forma absurda. E eu acho que está havendo uma incompatibilidade, inclusive, de conteúdo e forma de apresentar as coisas. Outro dia, eu gosto de carro antigo. Vendo um programa de televisão sobre o carro antigo, os caras mostravam o carro antigo. Nenhuma das cenas do carro antigo ficava mais do que um décimo de segundo, não é? Quer dizer, o cara que gosta do carro antigo, gosta de ver uma exposição de arte, seja o que for, não pode ser submetido a um churril de imagem, entendeu? Que o cara não tem condições de absorver. Precisa você ver as imagens com um ritmo rasgado. Os letreiros do cinema não podem subir em uma velocidade que você não consiga ver. Então, acho que está faltando respeito, acima de tudo, com os iguais, entendeu? Com isso. Eu quero complementar, porque eu acho que o Cadão está vivendo esse curso. As notícias do Google Online, que a gente está vivendo hoje uma grande encruzilhada entre o que fazer em relação ao jornalismo online, ao jornalismo impresso e etc. Muita gente fala que o problema vai acabar, etc. Mas a discussão não é essa. Na verdade, a questão é que durante as coberturas, as próprias notícias que vão ser mudadas durante o dia, elas estão mudando. O que era verdade há 15 minutos atrás, até pouco já não é mais.